Muito bem, chegando aqui as últimas informações do caso do cantor Nain, tá certo? Já se passou o tempo em relação ao laudo do DML e temos aqui algumas informações novas para levar para vocês. Segura, porque a verdade está chegando e eu vou revelar para vocês em instante. Também temos aqui uma informação que chegou agora da Graciele Lacerda. Galera, ela mostrou o ultrassom do bebê dela com o Zezé. Ela inclusive disse que tem a boca do Zezé de Camargo e eu vou revelar para vocês aqui o ultrassom da Graciele Lacerda. Será que é menina, menina? Tudo isso agora eu só peço por gentileza o teu like, tá? Galera, desculpa pedir like, mas o like é importante. Que o YouTube lê like, ele vê, o vídeo é bom e manda para muito mais gente. É importante essa informação do Nain e desde já o coração do Hot para vocês de gratidão de verdade. Vamos de vento, voltamos, deixa like, 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 like. Muito bem, já já as últimas notícias aqui do cantor Nain que acabam de chegar nesse momento. Aliás, temos aqui uma novidade muito pesada para vocês já já. Bom, rapidamente aqui, Graciele Lacerda e temos aqui uma novidade em relação ao bebê dela. Está aqui, ó. Graciele Lacerda mostrou o ultrassom do filho. Tem a boca do Zezé. Será que ela revelou se é menino ou é menina? Bom, dá uma olhadinha aqui nessa imagem, gente, olha só. Olha aqui, ó. Tem a boca do Zezé mesmo ali à direita? Eu não estou vendo nem nada, tá? E aí? O que vocês acham, hein? Cadê? Cadê? Eu não estou entendendo nada. Tem mais imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui atualizar as informações. Será que já temos aí o segredo revelado, menino ou menina? Bom, grávida do primeiro filho com o Zezé. A Graciele mostrou o novo ultrassom 3D na data de hoje. Abre aspas, palavras dela. Baby Camargo Lacerda está bem, graças a Deus. Vamos seguindo. Ele está sorrindo. Tem uma expressão de quem está sorrindo? Parece que ele está abicudo. Estou achando que tem a boca do Zezé. Gente, não consegui ver. É nada, tá? Daqui a pouquinho outra foto para você me ajudar aqui, tá? E aí? Dá para saber se é menino ou menina? Ainda perguntou. Apesar disso, o médico explicou que não era possível naquele momento. E no próximo fim de semana, o casal vai fazer um chá revelação para amigos e familiares. Não, calma aí. Vai fazer um chá revelação, mas o médico falou que não dá para ver como é que vai revelar o quê? Eu não estou entendendo esse negócio. Eles preferiram não dar muitos detalhes sobre a comemoração e explicar o motivo do sigilo. Abre aspas. Hoje, eu chego em São Paulo. Já vou direto provar meu vestido do chá, que já este fim de semana já é, né? Bom, eu não queria falar muito, porque muita gente realmente fala muita maldade, né? Se você se preocupar com o que as pessoas falam, é melhor levar para a rede social, né? Porque as pessoas falam de verdade. E ok? Aqui, ó, temos outra foto, ó. Ah, tá. Eu estou conseguindo ver um pouco melhor. Ah, sim. Sim, está vendo ali? Essa aqui é a 3D, tá? Dá uma pausa aí. Ou dá uma olhada aqui. Aqui é a boca, né? Aqui é a boca do filhinho da Graciela. Deixa eu ver se tem outra foto aqui, que a gente pode ver um pouquinho melhor, tá? Olha aqui a outra. Ah, aqui. Parece que está rindo mesmo, gente. Não parece que está rindo? Olha aqui, ó. O filhinho do Zezé, ou a filhinha. Hã? O que vocês acham? Será que é menina ou menina? Dá para saber não, gente. Pela foto não dá para saber, obviamente. Mas parece que realmente está sorrindo, tá? Eu acho. Enfim. O que vocês pensam? Comentei, por favor. Mais uma olhadinha aqui, ó. Ó, ó. E aí? Está rindo, né? Está rindo. É isso. Daqui a pouquinho está nascendo. O tempo passa rápido mesmo. Pessoal, e agora as últimas informações do caso do cantor Nain, tá? Temos aqui algumas novidades que chegam nesse exato instante, ok? E as informações realmente são muito preocupantes, tá? Aqui na tela temos aqui uma situação que eu achei bastante delicada. A causa da perda do cantor Nain é mantida em segredo de justiça. Como assim, gente? O que estão escondendo de nós todos aqui, ó? Vamos aqui tentar apurar um pouco mais a verdade. Aliás, na época que a gente cobriu esse caso, teria sido dito que o laudo seria em um mês. Já se passou em um mês. E aí? Qual é a resposta que temos agora? Vem com o Rádio. A investigação da perda do cantor Nain continua sob o segredo de justiça, conforme uma decisão judicial. Esta informação foi confirmada, então, a quem, na data de hoje, pela jornalista Lisa Gomes, cunhada dele. Segundo uma nota assinada pela assessoria jurídica da Andréa de Andrade, ex-esposa dele, o juiz responsável por esse caso, abre aspas, na tela, indeferiu um pedido para a retirada do sigilo, alegando que a medida visa proteger a imagem do cantor e garantir o bom andamento das investigações. Aliás, a gente lembra que a Andréa entrou com um pedido para poder ser reconhecida como esposa do Nain mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que ela não estava mais com ele. Essa história ficou tão esquisita, né? Temos mais informações. Na tela, a investigação da perda do cantor Nain continua sob o segredo de justiça, conforme decisão judicial. Mas, gente, por quê? Enfim, o juiz responsável pelo caso indeferiu um pedido para a retirada do sigilo, alegando que a medida... Foi o que eu acabei de ler para vocês. Segundo a esposa dele, a Andréa de Andrade, o segredo de justiça foi inicialmente solicitado para assegurar que as informações sensíveis fossem tratadas com a devida cautela, tá certo? Durante a conclusão do laudo pericial. Informações sensíveis, tá? O que seriam essas informações sensíveis? Provavelmente alguma coisa bem pesada que aconteceu lá. Mas aí eu não consigo entender, porque a princípio estava tudo sendo dito até então, né? Após a finalização do laudo, houve uma tentativa de revogação do segredo. Porém, o juiz optou por mantê-lo. Disse aqui, então, essa nota. É complicado, gente, porque pelo que estamos entendendo aqui, parece que somente pessoas da família vão ter acesso a essa informação. Só que assim, a gente pensa que o Nain era uma pessoa pública, né? E todo mundo está acompanhando essa história. Eu não sei se seria o mais correto ou não, mas quem definiu isso aí foi o juiz. A decisão reforça a importância de preservar a integridade das investigações e também respeitar a memória de algumas figuras públicas, como, por exemplo, o cantor Nain, evitando a exposição desnecessária de detalhes que possam prejudicar a imagem dele. Para os fãs e para a imprensa, essa medida também representa um chamado à compreensão e respeito durante esse momento delicado. Temos aqui algumas informações que vão chegando para a gente. Olha que coisa esquisita de... Estou tentando entender, tá? Bom, a gente lembra que, aos 71 anos, ele foi encontrado na sua casa, em Taboão da Serra, há dois meses. E aí, a gente sabe que, teoricamente, ele estaria ali caído na escada e aí surgiram dúvidas, né? E vamos responder a pergunta do título da capa, ainda não. Não temos a resposta, mas as dúvidas são todas aquelas que vocês já sabem. Agora, pelo que estamos vendo aqui, por alguma razão, esse caso acabou sendo colocado como segredo de justiça e as informações acabam que ficam meio que escondidas totalmente agora, né? Poucas pessoas têm acesso à resposta. Agora, será que de verdade já temos a resposta? Já saiu realmente a causa da perda do cantor? Foi realmente algo realmente natural? Ou alguém empurrou? Ou, por acaso, alguém poderia ter feito alguma coisa pior com ele? complicado, gente, porque a gente aqui, nós estávamos tentando saber a verdade e agora que a verdade parece que está começando a aparecer, não está querendo ser revelada aí, pelo menos por enquanto, né? Mas a gente respeita, é claro, o segredo de justiça, mas, enfim, como é que ficamos aqui sem ter a resposta? Assim que tivermos a informação, estaremos aqui no canal.